Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou Clóvis, viajante com papel e tinta e no vídeo de hoje eu vou responder a Box Tag Matemática Literária. Então, posso começar? Nessa tag você começa com R$40,00 para cobrar um livro e conforme você for respondendo sim, as perguntas você vai perdendo R$2,00. Então, vamos ver com quantos reais eu vou terminar essas perguntas? Vamos a elas. A primeira, já se apaixonou por um personagem? Óbvio. Fênix, Gustavo, Bittencourt, Príncipe Cai. Vou ficar aqui um bom tempo. Já cheirou um livro novo? Quem nunca? Já disse que ia dormir, mas ficou lendo? Com certeza. Fechou o livro e esqueceu onde que estava lendo? Com certeza. Combrou o livro para um amigo, mas ficou com ele? Não. Ufa. Chorou com algum final de livro? Quem nunca? Desmarcou com um amigo para ficar lendo? Não. Pulou algumas páginas do livro porque ele estava chato? Com certeza. Já contou algum spoiler? Sorry. Sim. Já chegou um personagem? Claro. Com o R$1,00 que eu diga. Abraçou um livro? Não. Forçou um amigo a ler? Não. Já chorou numa livraria por não ter dinheiro para comprar os desejados? Não. Já desestou algum final de livro? Claro que o leitor nunca passou por isso. Falou só mais um capítulo? É claro. Com certeza. Óbvio. Comprou o livro mesmo não tendo lido todos na sua estante? É claro. Escondeu algum livro na livraria para vir buscar depois? Não. Jogou um livro pela capa? Já. Teve ressaca literária? Não. Torceu para uma visita e ir embora para continuar lendo? Com certeza. Agora é fazer os cálculos. Vamos ver com quanto que eu fiquei. De acordo com meus cálculos, dos R$40,00 sobraram apenas R$14,00. Não dá para cobrar muita coisa, mas pegar uma promoção boa até que vale a pena. E vocês? Ficariam com quantos reais? Deixem aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.